Música Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, trouxe mais um apartamento para a temporada para vocês, certo? Esse fica aqui próximo do Lago Joaquim, na Rita Bia, próximo ao Lago Negro, bem próximo também do centro. E para quem já viu o outro vídeo do apartamento próximo à Rua Coberta, esse é do mesmo proprietário. Fica aqui no prédio Vila Primavera. Vou mostrar para vocês agora o apartamento, o condomínio, beleza? Então vamos lá. Então galera, saindo aqui da Rua Coberta agora, no Palácio dos Festivais, né? Da Igreja São Pedro aqui. E vou em direção agora ao apartamento para mostrar a vocês a distância do centro até o apartamento, beleza? Então saindo agora da Rua Coberta. E vamos em direção à saída de Gramado, né? Pela Vida e Três Coroas, apartamento fica ali próximo. Aqui é na Controla da Avenida Bosch de Medeiros. Aí do lado direito, olha aí, é a Rua Torta. Então vocês veem aqui, o apartamento fica bem próximo ao centro também, né? Essa Avenida Bosch de Medeiros e, vamos dizer assim, que é a entrada de Gramado, né? Mais um lugar na frente. A Praça das Atirinhas aqui do lado esquerdo. Bem pertinho do centro mesmo, da Rua Coberta, do Palácio dos Festivais, bem pertinho. Coisa de seis minutos caminhando do apartamento até a Rua Coberta. Vários restaurantes, perto do apartamento, né? Também. Fica próximo também do Minimundo. Aqui, galera, entrando à direita ali, você vai para o Minimundo, logo aí na frente, na primeira quadra. É o Minimundo. E vindo aqui direto até o apartamento. A direita é o Lago Joaquim, na Rita Bia, que tem vídeo no canal também, desse lago. Vamos entrar aqui agora à esquerda. Então, pra direita aí, você vai para o Lago Negro. Direto aqui, você vai para a saída de Gramado, né? Vai haver três coroas, em direção a Porto Alegre. Entrando aqui à esquerda, você vai para o apartamento. Vê como é bem pertinho do centro mesmo, né? Bem perto mesmo. Depois da Rautola aqui, a primeira direita, vocês vão entrar. E o prédio é esse aqui, que é o... Aqui à direita, que é o Vila Jardim. Logo de chegada, você já vê o Jardim dele, né? Que é o Vila Primavera. Vila Jardim, não. Vila Primavera. Primavera, residencial, flat. Então, pessoal. Esse aqui é o condomínio. Vou mostrar pra vocês. Certo? Vocês podem ver a área verde do condomínio. É excelente o local aqui. A energia. Bem tranquilo. Vocês não vão ouvir barulho nenhum, a não ser de alguns carros passando na rua. Então, vamos lá dar uma voltinha pelo Jardim aqui. Vou mostrar pra vocês como é. Bem amplo o Jardim. Finalzinho de tarde, vocês podem vir, sentar ali na cadeira, jogar uma conversa fora. É bem gostoso o local aqui de ficar, pessoal. No Jardim. Lembrando que esse apartamento fica próximo ao Lago Joaquim, na Rita Bia. Próximo ao Lago Negro. E é do mesmo proprietário do vídeo que estão aí pra vocês no canal. Do apartamento próximo à Rua Coberta. Muitos inscritos também me pediram pra mostrar o outro imóvel que ele tem. Então, ele não cedeu agora na disponibilidade dele, né? Pra gente mostrar. Então, vamos lá. Então, aqui, você tem duas opções. Ou você pega a escada ou o elevador também, certo? Então, vamos lá. E o apartamento é esse aqui. Vamos lá. Então, pessoal. O apartamento é esse aqui. Podem ver bem aí, pode. Aqui atrás da porta, ó. Já tem muito pra você pendurar guarda-chuva, casaco, né? Proibido fumar. Vocês podem ver, é proibido fumar. E aqui, é. Você tem todas as regras, certo? Do imóvel, do condomínio, tudo certinho. Tem o tempo de compromisso, regras, controle e enfrentamento da pandemia também. Todas as indicações do imóvel, tudo certinho. As recomendações, né? Então, pessoal. Fica com você. Vocês podem ver o apartamento bem amplo. Olha aí, olha aí. Bem decorado, muito aconchegante. Vocês podem ver os detalhes. Tá vendo? Televisão. Conta também com internet. Lareira, que é muito importante. Agora é no Filipe que tá fazendo. É muito importante a lareira. E aqui você pode também com essa vista aqui do jardim, ó. Vocês podem ver aí, é. Aqui do jardim, vocês viram agora há pouco. Peso laminado. Bem bonito, né, pessoal? O apartamento bem aconchegante. E aí, esse imóvel é para até 6 pessoas, certo? Com diárias a partir de R$ 230,00. E lembrando, ele fica próximo ao Lago Joaquim da Rita Bia, Lago Negro. 5 minutos a pé do centro, como vocês viram aí no vídeo. É, da rua coberta até a quinta, mais ou menos 4 minutos de carro. E 6, 7 minutos caminhando. Tranquilinho, rapidinho de chegar. Beleza? Então vamos lá. Temos uma sala. E aí, meu apartamento é para até 6 pessoas. Então, esses dois sofás aqui se transformam em sofá cama para duas pessoas. Né? E logo quando você chega no apartamento para receber, o proprietário deixa álcool, 70%, álcool em gel, esse aqui é meu. Então, nesse segmento disponível aqui, álcool em gel, 70%, álcool em líquido, 70%. Aqui na cozinha, uma bandinha, um copo, você pode utilizar. E também aqui essa bancada, pia com micro-ondas. Com micro-ondas. Também todos os utensílios. Esse aqui está vazio. Nós temos aqui, é, todos os utensílios. Copos, taças, potes, pratos, xícaras. Vocês podem ver aí. Tudo disponível para vocês na locação. Aqui embaixo temos, muitas panelas. Também. Podem ver. Aqui também a chaleira. Conta também aqui com, todos os talheres. Faca, garfo. Esse tudo está incluso na locação, pessoal. Só para ficar doido de vocês, é. Certo? Aí, pano de prato. Aqui, quase nada. Aqui também temos fogão. Certo? Cafeteira, com potinho também. Algumas, algumas, coisas aqui já ficam, mas aí para... Embaixo também, porque eu vou mandar materiais de limpeza. E, geladeira. Certo, pessoal? Lembrando que, é, apartamento, é, a viária é a partir de duzentos e treinta reais, sem as taxas, né? E para até seis pessoas, certo? Vamos ver agora o banheiro. Podem ver o banheiro, podem ver o banheiro bem amplo, né? Tá precisando tomar um banho sossegado, usar o banho sossegado. Boxe, aqui, né? Chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, né? Então, você tem água quente aí, sossegado. Beleza, pessoal? Você pode ver que é de detalhe, é de espelho. Espelho muito bonito, né? Então, vamos agora ver o quarto, que é o quarto de casal, né? O apartamento conta só com um quarto, né? Mas dá para dar seis pessoas, porque tem dois sofás campos na sala. Beleza? Então, vamos lá. Aqui temos uma cômoda. Você pode guardar as suas coisas aqui em cima. As gavetas também tem muito espaço, você guardar as suas roupas, etc. Linha toda vazia, para você utilizar. Temos uma mesinha aqui de canto. Você pode também usar para trabalhar, ou coisa do tipo. Os aparadores, né? Também com espaço. Outra mesinha aqui com a cadeira. Essa aqui é mais propícia para o trabalho, né? É pequenininha, mas serve para você em viagem. O roupeiro aqui com edredons, o pé-lídeo de frio, travesseiros, né? Alguns cabidos ali, precisa utilizar também para as roupas. E por aí que me parece, pessoal, agora em margem está muito frio aqui em gramado, né? Então, se você vier para cá, nesse período, você vai utilizar isso aqui. Cama de casal, né? E olha, atenção nos detalhes. O abajur, as roupas de cama bonita. É bem caprichado o apartamento. Além do que a vista que você tem aqui do jardim. Logo quando você acorda, tem essa vista aí do jardim. É muito bonito. Então, pessoal. Lembrando que o apartamento é para até 6 pessoas, certo? Diárias a partir de R$ 230,00. Sem as taxas, certo, pessoal? E o link desse imóvel, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que é esse aqui. Você vai clicar no link e vai aparecer esse site aqui. Aluguel temporada gramado, certo? O apartamento que vocês estão vendo agora. Esse aqui é próximo ao Lago do Natal Luz. Que é o Lago Joaquim, na Rita Bia. Para até 6 pessoas. Diárias a partir de R$ 230,00. E lembrando que a gente já mostrou. Esse apartamento aqui, próximo à rua coberta. Para até 4 pessoas. Com diárias a partir de R$ 190,00. Também temos esse apartamento aqui no canal. Beleza? Então, lá também no link na descrição. Vocês vão ver esse site aqui. Vocês vão ver os outros apartamentos. E escolher o que melhor lhe serve. Beleza, pessoal? Aqui vocês vão entrar em contato com o proprietário. Luiz Carlos. Uma pessoa excelente, tranquila. Beleza? Vocês podem entrar em contato com ele lá. Ver a disponibilidade do imóvel. Ver os valores, como fica. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Esse é o link. Vocês vão acessar na descrição do vídeo. Então, é isso aí. Se você ainda não é inscrito. Já se inscreve. Deixe seu comentário. Seu like. Que é muito importante para mim. Compartilha nas suas redes sociais. Com seus amigos. O vídeo. Beleza, pessoal? E muito obrigado a vocês inscritos. Que estão aqui comentando. Dando sugestão. Compartilhando nossos vídeos. Beleza, pessoal? Vocês é que fazem o canal girar. E crescer cada vez mais. Só tenho a agradecer a vocês. Meus inscritos. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E fiquem aí com o apartamento para a temporada em Gramado. Próximo ao lago Joaquim Narita Beach. Próximo ao lago Joaquim Narita Beach.